No itinerário da Semana Santa, voltamos a contar com a partilha do cardeal D. José de Luiz de Mendoza, cumprimento. Obrigado por nos fazer companhia através destes meios e no ambiente que vivemos, seja o de isolamento, seja este também no itinerário da Semana Santa. Obrigado também, porque acompanhámonos mutuamente. O que é que neste caminho, que proposta é que nos faz hoje o cardeal D. José de Luiz de Mendoza? Que nos foquemos sobre a pessoa de Jesus e sobre este trânsito que na Semana Santa nós sentimos de uma forma sensível, quase lancinante, que é aquela passagem do Domingo de Ramos, onde Jesus entra, aclamado pelas multidões, na cidade de Jerusalém, até esta crescente solidão que os próximos dias e depois a entrada no trídeo pascal vai prefigurar. E chamo a atenção para este trânsito porque a dor, a experiência da dor, torna-nos anónimos. Quando estamos doentes, somos os pacientes, os utentes, somos o número tal, da cama tal, da enfermaria tal. A dor torna cada um de nós mais entregue à sua radical e inelutável solidão. Mas essa solidão é preciso decifrar, é preciso interpretar, porque no fundo nós não estamos sós e Jesus não está só. A solidão de Jesus tem de ser interpretada, porque no fundo ela é uma solidão com tanta gente, é uma solidão habitada por tantos rostos, habitada por uma rede de encontros que Jesus foi descendo ao longo do Evangelho e sem os quais, verdadeiramente, nós não entendemos Jesus. Quem é este Jesus que está para mergulhar nessa solidão tão extrema? Perguntemos àqueles com quem ele se encontrou. Perguntemos aos cegos a quem ele deu a vista, ao cego de Jericó, quem é Jesus? Ele estava à beira do caminho, como um mendicante, ele gritou e foi escutado. Ele largou para trás a sua condição de excluído e ganhou uma nova visão. Perguntemos ao cego de Bethsaida quem era Jesus? Jesus retirou-o da multidão, pegou-o pela mão. Um gesto de afeto, um gesto de humanidade que o Evangelho não deixa de anotar. Jesus levou-o cego pela mão e curou-o e deu-lhe a vista. Perguntemos a Zaqueu quem era Jesus? Este homem que se sentia indigno, pecador, aliado, último, que sobe a uma árvore para poder ver Jesus, mas também porque era uma espécie de contaminado social. Era um párea. E Jesus a ele, precisamente, disse Zaqueu, desce pressa porque eu preciso ficar em tua casa. Perguntemos ao leproso quem é Jesus? Os leprosos que viviam numa espécie de cintura sanitária, como hoje voltaram a ser atuais, que ninguém poderia transpor, mas que Jesus, por amor, foi capaz de transpor e podia o curar só com as palavras, mas também quis tocá-lo, porque nós, humanos, precisamos de palavras, mas precisamos também disso que só o toque, só a relação concretizada é capaz de gerar em nós. Perguntemos ao endemoniado de Gerasa quem era Jesus? Este homem desfeito, estilhaçado. Este homem com uma impossibilidade total de se reencontrar. Este homem que era o morto-vivo, como tantos de nós, como tantos na nossa sociedade. E que Jesus escutou. E que Jesus devolveu à vida. Perguntemos à mulher pecadora que procura Jesus e Jesus aceita que ela a procure. Que se aninha aos pés de Jesus e os banha com as suas lágrimas. Jesus acolhe todas as lágrimas. E acolhe o perfume das palavras silenciosas que ela lhe diz. Isto é, quando o perfume se esparge pela casa, é a biografia, é a narrativa daquela mulher que deixa de ser confiscada e é agitima e é acolhida por Jesus. Perguntemos à mulher imorruíça quem é Jesus. Ela que ia tremer fazia o seu cálculo. Se ao menos eu tocar na orla do seu manto, ficarei curada. E ficou. Mas, para Jesus, isso não basta. Jesus pergunta quem me tocou e ela a tremer coloca-se diante de Jesus. e ouve de Jesus uma das coisas mais belas. Jesus não lhe diz mulher, não diz o nome dela. Jesus diz minha filha. Porque aquela mulher desenganada da medicina do tempo e de todas as esperanças, outra párea social, Jesus é capaz de reconhecer a orçade fundamental, a carência de amor que esta mulher transporta. Perguntemos a Nicodemus quem é Jesus. E Nicodemus, este mestre de coração sedento que na noite, para passar despercebido, procura Jesus para, no fundo, dialogar com ele, conversar com ele. Porque o caminho de Jesus também é essa conversa, também é essa busca. Jesus foi buscado pelos desiderantes, pelos sedentos, pelos cansados, pelos desenganados, por aqueles que procuravam uma última esperança, por aqueles que tinham pedido para si ou para outros, como o pai da filha de Jairo, como a mulher cananeia, como o centurião em relação em relação ao seu servo. Quem é Jesus? Jesus não está só. A sua dor não é apenas aquela experiência que o torna completamente mais um de nós, mais um anónimo. Jesus vive a solidão, mas essa solidão é habitada por tantos rostos, tantos nomes, porque a paixão não é uma interrupção do caminho. No fundo, quando Jesus entra em Jerusalém ou depois entrará no Jardim das Oliveiras para a sua hora de agonia e paixão, Jesus não está só. Porque também nós somos figuras do caminho, também nós com a nossa dor, com a nossa cegueira, com a nossa lepra, com o nosso pecado, com a nossa sede, com a nossa curiosidade, com o nosso sofrimento, nós partimos à procura de Jesus. E essa procura não foi uma coisa que ficou lá atrás. Essa procura é preciso ser trazida agora, porque Jesus não é apenas um homem procurado pelas autoridades para o condenarem à morte. Jesus é sobretudo o homem procurado pela nossa humanidade, porque nos passos que nos deu, nós ousamos acreditar que encontramos a vida. E entre as muitas figuras que acompanharam Jesus, qual o lugar de Maria, sua mãe? A mãe tem um papel fundamental, ela aparece no início do Evangelho, mas também no início da vida pública de Jesus, quando quer assistir Jesus, quando ouvem dizer que Jesus está fora de si, vêm ao encontro dele, e encontramos Maria junto à cruz. E o silêncio de Maria é de facto uma forma de acompanhamento. A mãe está sempre presente, e essa evocação, esse testemunho que faz de um amor radical é alguma coisa que seguramente na vida de Jesus e na vida de todos nós, a memória desse amor é uma força muito grande. em horas como estas, por exemplo, em que tantos vivem sofrimentos extremos, uma das coisas importantes a fazer é acordar dentro de si a memória desse amor, desse amor incondicional que muitas vezes é testemunhado pela figura materna. E nestas figuras do caminho, do nosso caminho, nas circunstâncias atuais, há, por certo, e um lugar de relevância para a presença de Deus. Nós temos de sentir que isto que estamos a fazer é um caminho, não é uma interrupção, não é uma suspensão, é um caminho que este não é apenas um período de morte, é também um tempo de gestação, é também um tempo de germinação e que Deus está profundamente presente desde a primeira hora, Deus não está fora do exterior a observarmos, não, Deus está abraçado a nós, Deus é aquele que escuta verdadeiramente a nossa prece. Um teólogo italiano escreveu estes dias um pequeno ensaio com um título muito sugestivo, Deus está de quarentena, Deus está de quarentena, o padre Alexandre Palma escreveu uma belíssima, intensíssima via sacra, chamada a via sacra da pandemia, em que faz uma espécie de ficção teológica em que Jesus percorre todas as etapas de uma pessoa infectada com o Covid-19. É uma imagem muito oportuna, é uma reflexão muito necessária, porque de facto Jesus percorre todas as etapas do nosso sofrimento humano. E por isso esta hora não é a hora do silêncio de Deus, é a hora para reconhecê-lo, porque neste trido o Nazareno sai às ruas, sai às nossas ruas solitárias, sai às nossas casas atemorizadas, sai aos lugares do confinamento, sai a visitar a todos. E essa certeza da presença de Deus é que é a força de germinação, a força de gestação de uma etapa seguinte da história humana e da história do mundo que nos tem de encontrar a todos muito mais unidos, muito mais próximos. Nestas figuras do caminho, o caminho de dor, estava a pensar naquele médico que completamente protegido, com máscaras, com batas, quis colocar o seu rosto na bata para que o doente pudesse aperceber-se do rosto que estava a tratar. É essa necessidade irremovível de presença porque nós alimentámos-nos uns dos outros e amanhã quando pensarmos na instituição da Eucaristia é disso que vamos falar. Nós não nos alimentamos de coisas, alimentamos-nos uns dos outros, alimentamos-nos de vida e cada um de nós o desejo que tem é que no momento de radeiro uma mão amiga possa educar a nossa humanidade. Esse desejo é o desejo mais profundo e seguramente hoje nos hospitais nessas grandes trincheiras de suprimento humano em que a pandemia transformou tantos hospitais acontecem esses milagres que são pequenos gestos os olhares que se encontram a voz que é escutada a presença que se avizinha o rosto que se aproxima mesmo atrás de uma máscara para dizer a cada ser humano que ele não está só e nessa nessa rede que é também uma rede de afetos há uma salvação que se inscreve. Cardeal Tolantino muito obrigado por esta partilha pela presença na nossa Semana Santa. Muito obrigado.